Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o primeiro estudo nosso, é mais uma introdução sobre os escritos da Santa Maria de Águeda, da Mística Cidade de Deus. Aí, o primeiro tomo é Maria, no Mistério da Criação, na Pré-História de Jesus. Aí vai ter, resumindo aqui. Aí, ao leitor, ela fala que a Mística Cidade de Deus foi escrita pela Venerável Maria de Águeda em castelhano clássico de 1655. A obra mereceu ser contada entre as de maior celebridade no dicionário da Academia de Letras Espanhola. Universalmente conhecida, foi traduzida para o latim, francês, português, alemão, flamenco, italiano, inglês, grego e árabe. E, através dos três séculos, tem servido de fonte para estudos e escritos sobre Maria Santíssima. Contudo, é preciso confessá-lo. Nem sempre a citaram como seria de obrigação e justiça. Então, normalmente não citam ela, né? Foi muito estudada e discutida por teólogos, contou com amigos e adversários. Mas a última palavra foi dita pela Igreja. Numerosos papas a aprovaram no correr de três séculos. Em nossos tempos, o Paulo VI, em 1966, enviou ao Mosteiro de Águeda um sírio simbólico com homenagem à escritora, por ocasião do terceiro centenário de sua morte. É uma obra antiquada. Deus e suas manifestações são sempre antigas e sempre novas, no dizer de Santo Agostinho. As relações entre Deus e o homem variam em suas expressões conforme as épocas e os indivíduos. Mas não em sua essência. Deus é sempre o Criador e o homem sua criatura. Cristo é sempre o Filho de Deus, Salvador do homem. Se este aceitar e cooperar nessa salvação. A salvação foi preparada com a criação de uma criatura imaculada, Virgem Maria, e inaugurou-se pela encarnação do Verbo em seu puríssimo seio. Mãe de Jesus Cristo, cabeça da raça humana, tornou-se mãe universal de todos os homens. Distribuidora dos tesouros da redenção, é a medianeira entre seu Filho, por natureza, Jesus Cristo, e seus Filhos, pela graça, os homens. Sendo Maria o caminho que o Filho de Deus trilhou para descer ao homem, é o mesmo para o homem subir a Deus. Estas verdades produzem para a criatura humana efeitos diversos, conforme forem cridas ou não, aceitas ou rejeitadas, observadas ou transgredidas. Em si, porém, são indefetíveis e imutáveis. Seu estilo, por ser prolixo para a nossa época apressada e superficial, mas distingue-se pela clareza, tornando-se acessível ainda nas matérias abstratas e difíceis da vida espiritual. Há partes que serão mais apreciadas pelos estudiosos mariologistas. Santa Maria de Águeda, escritora da mística cidade de Deus, dou-lhe o nome de escritora e não de autora, para respeitar o que mais de uma vez ela declara, dirigindo-se à Nossa Senhora. Tua é, Senhora Glória, e Tua é também esta obra que eu escrevi. Não só porque é de Tua vida santíssima e admirável, mas também porque foste Tu que lhe deste princípio, continuidade e fim. Se Tu mesma não fosses a Sua autora e mestra, jamais teria passado pelo pensamento humano. Escrevi só o que me ensinaste e mandaste. Sou apenas o mudo instrumento de Tua língua, movido e guiado por Tua sabedoria. Maria de Jesus de Águeda nasceu em 1602, na Vila de Águeda, Espanha, filha de Francisco Coronel e Catarina de Aranha, teve toda esta família o singular privilégio de se consagrar a Deus na vida religiosa. A mãe com duas filhas na Ordem da Imaculada Confeição e o pai com dois filhos na Ordem de São Francisco. Nossa, que incrível isso, né? A Ordem das Monjas da Imaculada Conceição, os concepcionistas, de vida contemplativa, foi fundada em 1489, em Toledo, na Espanha, por Santa Beatriz da Silva, uma dama portuguesa. Foi o primeiro instituto da igreja criado em honra do privilégio mariano, naquele tempo ainda discutido pelos estudiosos. A finalidade deste instituto era dar testemunho vivencial na fé da Imaculada Concepção da Mãe de Deus, honrando Nossa Senhora, isenta de todo pecado, pela imitação de sua vida e virtudes, e pelo culto especial a ela tributado. Então, a Mariana de Jesus Torres, nós também narramos a vida dela aqui no nosso canal, e é incrível a história desse convento, o amor de Maria por esse convento, por essa ordem religiosa das concepcionistas, é um amor muito grande de Maria por ela. Maria de Jesus, destinada à especial missão de escrever a vida de Nossa Senhora, através de comunicações espirituais, teve desde a infância, a existência fora dos moldes comuns. Preencheu sua extraordinária vocação e empregou fielmente os singulares talentos com que foi agraciada. Foi fundadora e abadeça de seu convento, missionária através de seus escritos e do miraculoso dom da bilocação, profunda escritora, mestra espiritual exímia, esclarecida conselheira até em assuntos políticos, havendo mantido correspondência por carta com o rei da Espanha, Felipe IV, por espaço de 20 anos seguidos. Desenvolvia tal atividade na atmosfera de elevada vida espiritual e suas virtudes cristãs e religiosas foram, pela igreja, reconhecidas heroicas. Goza o título de venerável e seu corpo é incorrupto. Está conservado na crítica do Mosqueiro de Águeda. É considerado uma das mais preciosas relíquias da Ordem da Imaculada Conceição e da Espanha que justamente se orgulham de tão eminente filha, que morreu em 1675. Uma doutora mariana, Madre Maria de Jesus, escreve com método simplicidade e profundidade, unção e piedade, sem se desviar da reta doutrina católica. Ela vê, escuta, medita, reza e trabalha à luz da Sagrada Escritura. Suas explicações, comentários, descrições, raciocínios e argumentos são extraídos nas páginas bíblicas e construídos sobre a base inabalável da Palavra Divina. Esta extraordinária monja tem o mérito de haver aprofundado, com rara clareza e segurança, para o seu tempo, a doutrina da Imaculada Conceição, tal como a Igreja definiria 200 anos mais tarde ao proclamar o dogma, em 1854. Então, a gente vai passar para frente, né? Aí, aqui na frente, ela vai falar para a gente a declaração dela. Esta divina história, como em toda ela, fica repetida. Ainda, escrevi por obediência aos meus superiores e confessores que dirigem a minha alma, garantindo-me, por esse meio, ser vontade de Deus que eu escrevesse, obedecendo a sua Mãe Santíssima, que por muitos anos assim me ordenou, e ainda que a submeti inteiramente à censura e julgamento de meus confessores, sem haver palavra, que não hajam visto e conferido comigo, apesar de tudo isso sujeito a, de novo, ao seu melhor parecer, acima de tudo sujeito à emenda e correção da Santa Igreja Católica Romana, a cuja censura e doutrina, como filha sua, protesto-me e submissa, para crer e seguir somente aquilo que a mesma Santa Igreja, Nossa Mãe, aprovar e crer, e para reprovar o que ela reprovar, porque nesta obediência quero viver e morrer. Amém. Então, é muito lindo. Aí tem uma introdução, onde ela fala que ela escreveu, depois ela perdeu, né, mandaram ela, falaram que mulheres não escreviam, e aí ela queimou tudo que ela já tinha escrito. Ela já tinha escrito uma vez o livro, e ela queimou tudinho, tudinho. Aí vocês podem acompanhar essa introdução na nossa playlist, tá? Eu não vou ler tudo aqui de novo, né? É só algo resumindo, rapidíssimo. Aí vamos meditar agora, tá? Então, toda a leitura do livro já está na playlist. Tô terminando já os últimos capítulos, né? E aí a gente vai meditar um pedacinho. São duas visões particulares que o Senhor manifestou a minha alma, outras inteligências e mistérios que me impeliam a afastar-me das coisas terrenas, elevando o meu espírito acima na terra. Capítulo 1. Pedacinho do capítulo 1. Então, Todas as escritoras místicas que nós estamos acompanhando, todas elas são muito humildes. São pessoas muito, assim, especiais, mesmo mulheres. Acho que é o mais interessante que Jesus, ele vem nesse período da igreja escolher mulheres. Por que mulheres? O que Jesus disse pra mim? Foi uma coisa que Jesus disse pra mim. Ele falou pra mim. Agora, cada um faz o seu julgamento. Pra mim, ele disse que a mulher, né? Ela tem uma docilidade de ouvir e não acrescentar nada de sua própria autoria. Que a mulher, amando Jesus e sendo esposa de Jesus, ela se comporta como uma verdadeira secretária, uma verdadeira porta-voz. De verdade. Do esposo. Que toda mulher, ela tem essa coisa. Meu esposo disse que eu não posso. Meu esposo mandou falar que é assim. Então, aquela que é obediente, aquela mulher que é boa, esposa, né? Boa. Do marido, ela é assim. Não, meu marido não permite que você entre aqui. Eu estou por ordem do meu marido de não fazer isso. Então, sempre foi assim. A mulher, desde sempre, aquela mulher correta, ética, moralmente ética, sempre foi assim. E muitas delas não tinham oportunidades. Ainda mais nessa época de 1600 e pouco, né? Não tinham oportunidades nenhuma. Então, elas tinham que ser muito obedientes em tudo que elas faziam. Então, claramente, a gente tem que acreditar que Jesus escolheu por isso mesmo. Por causa que elas seriam fiéis, humildes e simples, né? No trato com elas, para que elas pudessem ser fiéis no conteúdo que elas iriam expressar vindo do próprio Deus. E a mulher, ela tem essa coisa mesmo. Dela não acrescentar nada de si. Dela não se achar digna. Dela não saber também, por não ter estudo. Jesus escolheu mulheres que não tinham estudo muito elevado, mas que tinha, né? Uma presteza de inteligência, mas que ele poderia moldar essas mulheres, né? Santa Faustina era super humilde, tá? A Luísa Picarretzo tinha segunda série, tá? Só sabia escrever. Olha lá. E a mística, a Santa Águeda é uma monja. Então, a monja também, naquela época, não tinha faculdade, não tinha nada, como tem hoje as religiosas que fazem faculdade. Então, mudou. Ele escolheu nesse tempo, né? A Maria Valtorta, ela estudou, mas estudou pouco também. Não foi tanto assim, né? Mas era uma boa aluna na escola. E ela era uma escritora nata, de uma natureza. Mas quem fez todo o trabalho mesmo foi Jesus. Elas todas, elas todas só copiavam, né? O que Jesus colocava, o que Jesus expressava. E no caso da Santa Águeda, ela teve muita ajuda de anjos, né? Eles ajudavam ela mesma. Ela percebia a ação, né? E ela tinha êxtases muito grandes que ela saía do chão. Além de bilocar, ela também saía do chão. Eu esqueço o nome, como falam, as expressões dos donos dela, né? Mas ela saía do chão. Ela frutuava, né? Do chão. É muito incrível. Então, ela vai explicar, na introdução dela, que ela teve ajuda mesmo, dos anjos e tudo mais. e todo o livro dela está com passagens bíblicas, como está aqui, ó. Tem passagens bíblicas pra gente conferir. Então, realmente, Jesus, ele vai escolher mulheres que ele tem certeza que elas vão ser fiéis ao que ele, né, comunicou, para serem porta-vozes perfeitas. Então, isso que me chama muita atenção. O estado de alma da escritora, depois das longas resistências que eu referi acima, né, na introdução, tinha infundado os temores que ela teve, tá? A vontade humana permite esses temores, é normal, tá? No caso aqui, não tem ainda a divina vontade, né? Ela ainda não tinha o conhecimento da divina vontade. Então, ela escreve ainda na vontade humana, esse livro, né? Esse livro está totalmente, as opiniões dela são de fundamento humano, tá? O fundamento ainda é humano, mas, mas como ela é obediente é o conteúdo divino, então a gente não tem problema de ler esses escritos e sempre atentas, né, ao contexto humano dela que ela coloca e os contextos que são comunicados e que são recebidos por ela no contexto humano. De temores e tudo mais, esses temores, medo, tudo é vontade humana que dá esses temores, tá? Então, a gente tem que ter o cuidado. Tem o temor de Deus, que é um dom do Espírito Santo, que ele é um dom também que faz com que a pessoa, ela se coloque numa posição onde Deus é sempre maior e ela é sempre pequena. Isso também faz parte, também, é virtude. Então, não tem questão de a gente se, né, acabar encontrando esses relatos dela com muito temor, né, com muito temor, né? E a gente tem que ter esse cuidado de respeitar esse temor que ela tem, porque a gente ainda está começando a viver na Divina Vontade. Então, é difícil a gente compreender ainda tudo que Jesus ainda quer nos mostrar na vida na Divina Vontade. Mas a gente vai começar a compreender nos traços de Maria como ela vivia na Divina Vontade, essa segurança, essa confiança em Deus, que ela mesma conta no livro dos 31 dias com Maria, que ela tinha uma confiança muito grande em Jesus. Então, em Deus também, em Deus, em direção a Deus. e a gente vai começar a compreender isso também no conteúdo que Maria expressa, né? Os comportamentos da Divina Vontade em Maria e os comportamentos da Vontade Humana da Escritura e também vamos tentar, né, alencar tudo aqui. Então, depois das longas resistências da Vontade Humana, que de infundados temores, nesse caso, é a Vontade Humana mesmo, e até ataques demoníacos contra ela, e de grandes perplexidades nascidas da minha covardia por conhecer este mar imenso de maravilhas no qual eu embarco receiosa de nele me afogar, este Senhor Altíssimo deu-me a sentir uma força do alto, suave e forte, eficaz e doce, luz que esclarece o entendimento, submete a vontade rebelde, a vontade rebelde é justamente isso, submete a vontade rebelde, a vontade humana, sossegando e dirigindo e governando e ordenando os sentidos interiores e exteriores, submetendo inteiramente a criatura ao agrado e a vontade do Altíssimo, então para viver na Divina Vontade ela já está dizendo claramente que ela tem que se submeter, no caso dela ela é submissão, submissão, ela mesmo fala que ela é escrava, ela mesmo reconhece que ela é escrava de Deus, está vendo, escrava, que mostra a santidade que ela tem, a santidade da Santa Ágrida é a santidade da escravidão, da submissão, ou de fazer a vontade de Deus, não é uma santidade ainda ensinada a santidade da Divina Vontade, não é ensinada ainda nesse tempo, então a gente precisa já ver esses sinais que ela vai demonstrar, tá bom? Luz que esclarece o entendimento, então submete a vontade humana, no caso ela é escrava, mas não deixa de ser santa, santidade humana, submetendo inteiramente a criatura ao agrado e vontade do Altíssimo para procurar em tudo e somente sua honra e glória. Estando nesta disposição, eu ouvi a voz do Todo-Poderoso que fortemente me chamava e atraía para si, elevava minha habitação ao alto e fortalecia contra os leões, a rugir famintos procurando afastar minha alma do bem, que lhe ofereciam no conhecimento dos grandes sacramentos encerrados neste tabernáculo e santa cidade de Deus, libertou-me das portas da tribulação por onde me convidavam a entrar, cercada pelas dores da morte e da perdição, rodeada pela chama destesta Sodoma e Gomorra, Sodoma e Babilônia, onde vivemos, o mundo, procuravam me transviar para que cegamente voltasse e me entregasse a ela, oferecendo objetos de aparente deleite aos meus sentidos, sugestionando-os com falsidade e dolo, tentação. De todos estes laços preparados aos meus pés, livrou-me o Altíssimo, elevando o meu espírito e instruindo-me com eficazes admoestações no caminho da perfeição. Convidou-me a uma vida espiritualizada e angélica em carne mortal, obrigando-me a viver tão solícita que no meio da fornalha não me tocasse o fogo e me livrasse da língua iníqua, quando muitas vezes me contava mentiras terrenas, no caso dos demônios e na língua dos seres humanos mesmo. Chamou-me Sua Alteza, a Nossa Senhora, Jesus, Deus, para me levantar do pó e da fraqueza causada pela lei do pecado e resistir aos efeitos herdados da natureza corrompida, da vontade humana, dominando-me, dominando-me, em suas desordenadas inclinações. Devia destruí-las na presença da luz e elevar-me sobre mim mesma, tá vendo? Se destruir a si mesma. Mesmo ela fazendo tudo isso, ela não conhecia ainda a divina vontade, tá? Com força do poderoso Deus, correções de pai, carinhos de esposo, muitas vezes me chamava e dizia, bomba-me e obra de minhas mãos, levanta-te e apressa-te. Vem a mim que sou luz e caminho e quem me segue não anda nas trevas. Vem a mim que sou verdade e infalível, santidade verdadeira, sou poderoso e sábio e mendedor dos sábios. Então, Deus, Deus, o próprio Deus, ó, falando com ela, tá bom? Jesus, o esposo na alma dela, tá? Efeitos da palavra divina, essas palavras produziram em mim efeitos de flechas de doce amor, admiração, reverência, também de temor, de conhecimento dos meus pecados e de covardia com que me retraía e aniquilava. O Senhor me dizia, vem alma, vem que sou teu Deus onipotente e ainda que tenha sido pródica e pecadora, éguete e venha a mim que sou teu pai, recebe a estola de minha amizade e o anel da esposa. Seis anjos, ó, seis anjos auxiliam ela. Encontrando-me neste estado, vi certo dia seis anjos, como já disse. O Senhor designou para me assistirem neste trabalho de escrever a vida de Nossa Senhora e em outras ocasiões de combate. Eles me purificaram, prepararam e em seguida apresentaram-me ao Senhor. Sua majestade deu a minha alma nova luz e capacidade semelhante à da glória, que me fortificou e me deu aptidão para ver e conhecer o que está acima das forças de criatura terrena. Em seguida, vi outros dois anjos de hierarquia maior que me atraíam fortemente ao Senhor e compreendi que eram muito misteriosos e que me queriam manifestar altos e escondidos sacramentos. Que é mistério, sacramento significa mistério. Respondi-lhes prontamente ansiosa por gozar daquele bem que me anunciava em cordente afeto e declarei minha disposição para ver o que me queriam mostrar e me historiosamente me escondiam. Imediatamente com muita severidade responderam Detente, alma! Voltei-me para eles e lhes disse Príncipes do Poderoso e mensageiros do Grande Rei Por que tendo-me chamada agora me detendes assim? Contrariando meu desejo e retardando meu gozo de alegria? Que força e poder é o vosso que me chama e me empolga e ao mesmo tempo me atrai e me detém? Atraindo-me pelos perfumes do meu amado Senhor me detendes com prisões tão fortes dizer-me a causa disso Responderam-me É necessário alma vir descalça e despida de todos os seus apetites e paixões para conhecer estes altos mistérios que não admitem nem são compatíveis com inclinações contrárias Descalça-te como Moisés conforme lhe foi ordenado para ver aquela minagrosa sarça Então ela totalmente se purificar se purificar de toda vontade humana dos seus apetites e paixões dos seus gostos que é um processo ainda de purificação inicial que Jesus faz com todos aqueles que ele chama para a santidade da divina vontade Mas ainda não é morrer para a vontade humana dela Isso aqui é ela morrer para o pecado Morrer para o pecado É diferente Príncipes e senhores meus respondi Muito foi pedido a Moisés para em natureza terrena ter operações angélicas Todavia ele era santo e justo e eu pecadora cheia de misérias Perturba-se meu coração e lamento a servidão da lei do pecado que sinto em meus membros contrária do espírito A isso disseram-me Alma coisa muito difícil ser-te pedida se dependesse apenas de tuas forças O Altíssimo porém que pede e quer esta sua disposição é poderoso e não negará o seu auxílio se de coração a pedir te dispuseres para recebê-la Seu poder que fazia arder a sarça sem queimar-se poderá fazer com que a alma presa e cercada pelo fogo das paixões não se queime desejando-la libertar-se se ela deseja é a intenção dela de libertar-se das paixões isso já demonstra muita coisa tá vendo Sua majestade pede o que quer e pode quando pede e com sua fortaleza será capaz do que te manda descalça-te e chora amargamente clama do íntimo no teu coração para que seja ouvida a tua oração e se cumpra o teu desejo então tudo isso que está acontecendo com a Santa Maria de Ágrida claramente é o mesmo que acontece com todos os filhos da Divina Vontade que começam a caminhada na Divina Vontade ele vai pedir exatamente a mesma coisa para todos nós que a gente se despir do pecado no primeiro momento se despir dos pecados né de todo o apego humano que você tem né aqui é pecado isso aqui ela está dizendo mesmo para ela parar com seus gostos com os pecados né então já está dizendo para ela que ela tem que estar em estado de graça isso já é o básico é o principal começo para uma pessoa que quer chegar a essa santidade da Divina Vontade então não tem muito o que falar tá é tudo isso aqui eu não vou me alongar mais diferente a isso porque é muito claro né ter aí a gente vai para o Livro do Céu o Livro do Céu vai nos fazer esse processo todo aos poucos então eu não vou me alongar aqui é claramente o processo inicial de todas as almas para caminhar com Deus Jesus faz esse processo com a gente através do Livro do Céu dos dez primeiros volumes é só isso e a gente vai estudar aqui bastante amém estivemos reunidos continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo amém Jesus eu confio em vós fiat, fiat, fiat tchau 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 tchau